Bom dia, gente! Olha o que eu trouxe pra vocês, ó. Uma bebida energética pra repor as energias aí depois do ano novo. É bem simples de fazer e depois vocês assistem o vídeo aí. Vamos experimentar? Fica bom, gente. Pra repor as energias. Se quiser pôr um gelo aqui, ó. Tá bom? Bora repor as energias perdidas aí depois desse monte de festa. Então, vamos, gente. Faz isso aí. É a carga pesada que eu chamo. Tá bom? Então é isso. Beijos! Fiquem com o vídeo aí! Vamos aos ingredientes da nossa carga pesada. Aqui, ó, eu tenho duas colheres de sopa de farinha láctea. Se você não tiver farinha e quiser usar aveia também, fica muito bom, tá? Então são duas colheres de farinha láctea. Aqui eu tenho duas paçocas, desse tamanho médio. Aqui é opcional. É... é guaraná em pó, tá? Então eu vou usar uma colherzinha de café. É opcional. E aqui é uma latinha de energético. Esse é sem açúcar, mas é porque tava mais fácil aqui pra mim. Então eu tô usando esse. Mas a gente vai acabar usando a paçoca, então não tem problema. Daqui é zero açúcar, na verdade. Mas pode ser qualquer energético, tá? Essa daqui é de... Deixa eu ver aqui quantos ml. E aí a gente vai colocar tudo pra bater no liquidificador, tá? Bom, começar aqui pelo energético, tá? Colocar tudo no liquidificador. Farinha láctea. Uma colher de soco... de café, desculpa, de pó de guaraná. E as nossas paçoquinhas. Isso daqui é pra uma pessoa só, tá, gente? Vou quebrar a paçoquinha. Aqui é muito bom pra repor as energias, pra tirar mais o cansaço, tá? Então é isso. Pronto, já bateu bem. E é só servir, gente. Servidas?